Oi pessoal, esse é o curso de Big Data. E eu vou começar com uma pergunta fundamental. O que é Big Data? Uma definição tradicional é que Big Data são dados que não conseguem ser processados por sistemas convencionais por serem ou muito grandes, gerados muito rapidamente, ou por serem muito diversos. Volume, velocidade e variedade são as três principais características do Big Data. Como as três palavras começam com V, elas são conhecidas tradicionalmente por três vezes. Velocidade é entendida por aplicações que cada vez mais precisam fornecer respostas em real time, isto é, uma resposta rápida de baixa latência dado um evento. Geralmente estamos falando aqui de poucos segundos ou com sorte de milissegundos. Em computação existem outras definições de real time, que requerem uma resposta garantida dentro de um certo tempo. Em Big Data não existe essa garantia. O termo é usado de maneira mais informal, geralmente com sentido de near real time, isto é, próximo do real time. Mas nem tudo é possível real time. Aplicações em batch, que são aquelas processadas em lote, ainda podem ser necessárias devido ao volume que vai de gigabytes até petabytes. Um batch geralmente precisa de dezenas de minutos a algumas horas para ser executado. E para muitos problemas, é a solução mais simples e eficaz. Por falar em volume, nem sempre a questão são o número de bytes. Se existirem milhões ou bilhões de eventos, tuplas ou arquivos, mesmo que sejam poucos terabytes, o desafio ainda pode contar com Big Data. E por fim, existe a questão da variedade. Em Big Data existem desde dados estruturados, que são aquelas tabelas, geralmente encontradas em bancos relacionais, até dados semi-estruturados ou não estruturados. Por exemplo, arquivos de JSON, arquivos de log, fotos, interações de usuários com dispositivos móveis e redes sociais. Mas os três vezes, apesar de dizerem quais são as principais características do Big Data, não são suficientes para explicar por que o Big Data é tão importante hoje em dia. Hoje o Big Data é muito falado, pois existe um problema conhecido como Data Diluge, que é o dilúvio de dados. Esse é um fenômeno mundial onde muitos dados são gerados em diversos lugares e tentam se armazenar e processar parte desses dados em busca de insights. O Big Data é visto mais como uma oportunidade do que um problema. O dilúvio de dados não vai nos afogar. O grande risco é que tudo vá para a sarjeta sem trazer novas ideias, aplicações ou melhores decisões. Vou dar um exemplo concreto usando o Google, que é uma das empresas referências em Big Data. Eles tiveram grandes insights. Eu vou falar sobre os três maiores. O primeiro insight foi o PageRank, que é a base do principal produto do Google, que é a busca. O PageRank transforma o Big Data em uma maneira de descobrir quais sites da internet são os mais relevantes, disponibilizando um serviço essencial para o mundo. Outro insight é o AdSense, que permite de forma automática ligar conteúdo a anunciantes usando informações contextuais do site e do usuário. O último é o Google Translator, que é um serviço de tradução automático, baseado em modelos linguísticos e estatísticos, gerados a partir da análise de um grande volume de textos. Enquanto muitos viram a quantidade de dados na internet como um problema, o Google viu como uma solução, e assim se tornou uma das empresas mais importantes do mundo. Esse infográfico da Intel dá uma ideia do volume, variedade e velocidade com que os dados são gerados na internet. Uma parte do volume de dados está em vídeos do YouTube e Netflix. Talvez o mais interessante nesses serviços não sejam os vídeos propriamente, mas sim a interação que as pessoas fazem com esses vídeos. O insight do Big Data pode ser descobrir qual a relação que existe entre os vídeos assistidos por uma mesma pessoa ou por pessoas com interesses semelhantes. Filtragem colaborativa geralmente é uma das técnicas utilizadas para fazer recomendações personalizadas no YouTube, Netflix e em outros sites como Amazon e LinkedIn. O que as pessoas estão buscando no Google ou compartilhando no Facebook e Twitter também são dados que podem ser minerados em busca de insights sobre a sociedade. Por exemplo, é possível descobrir se existe uma epidemia de gripe em alguma região do mundo baseando-se nas palavras-chave que as pessoas estão buscando na internet. Eu vou mostrar esses e outros exemplos mais adiante. Antes de prosseguir mostrando mais os números, eu queria abrir um parênteses e recapitular algumas unidades de medida que são importantes em Big Data. Talvez a mais falada seja o petabyte. Um petabyte são mil terabytes, ou 10 elevado a 15 bytes. Um terabyte é uma medida bastante palpável. Por exemplo, esse HD externo que eu tenho já há alguns anos, tem 2 terabytes de capacidade. A maioria dos laptops hoje vem com pelo menos 1 terabyte caso ele possua um disco rígido. É possível imaginar um petabyte juntando 500 HDs como esse, ou mil notebooks. Como com 1.000 petabytes, nós temos 1 exabyte. E por fim, com 1.000 exabytes, nós temos 1 zetabyte. No gráfico anterior, é dito que a soma de todos os dados criados até 2013 dá 4 zetabytes. Alguns de vocês podem estar se perguntando se eu não deveria estar usando potências de 2 ao invés de potências de 10, para descrever as unidades de medida. Antigamente, era comum as potências de 2 para descrever os múltiplos de bytes. Mas hoje em dia, as unidades que são potências de 2 ganharam outros nomes. Por exemplo, ao invés de petabyte, nós chamamos de pebbyte, que é 2 elevado a 50 bytes. É possível imaginar um petabyte pensando em 500 HDs externos juntos. Mas talvez uma imagem melhor seja a seguinte comparação. Se uma folha corresponder a 1 byte, então todas as folhas de todas as florestas e jardins do planeta dão quase 1 petabyte. Ou seja, 1 petabyte é muito byte. Fechando parênteses, vamos voltar aqui e olhar um pouco a história recente da computação. É importante notar que essa grande quantidade de dados que nós temos hoje, só começou a ser significativa a partir de 2002. Foi o ano que o volume de dados digitais ultrapassou o analógico. Esse ano aqui é chamado de início da era digital. E o crescimento foi extremamente rápido. Já em 2007, 94% dos dados armazenados eram digitais, com um tamanho estimado de 280 exabytes. Olhando a tendência desde 2009, é possível ver que o aumento é exponencial. Esse gráfico mostra o volume em exabytes que é gerado ou transferido no mundo. Será que todos esses dados conseguem ser armazenados? A resposta é não. O crescimento das unidades de armazenamento também é exponencial. Mas o volume de dados gerado ainda é maior do que é possível armazenar. O dilúvio de dados pode acabar levando muitos dados para o ralo. Essa combinação de aumento na capacidade de armazenamento e no volume de dados gerou um provérbio dentro da computação, conhecido como Parkinson's Law of Data, que diz que os dados expandem para preencher o espaço disponível para armazenamento. É como se a possibilidade de armazenar mais dados fizesse os dados ficarem maiores. De certa forma, é verdade. O Big Data só se tornou possível após o crescimento nas unidades de armazenamento de dados. E hoje, quais são os dispositivos que estão gerando mais dados? Segundo o Assisco, os PCs lideram e vão continuar liderando o tráfego sobre IP, mas com uma parcela bem menor em 2018. Em segundo lugar estão as TVs. Mas esse tráfego IP das TVs geralmente vai vir na internet. Ele ocorre nas redes de TV a cabo. O maior crescimento vai estar em smartphones, tablets e dispositivos M2M, que são sensores ou sistemas embarcados. Mas se considerarmos o número de dispositivos e conexões, a grande aposta é o M2M. M2M significa Machine to Machine, parte de uma outra tendência que é o IoT, Internet of Things, ou Internet das Coisas. A ideia é que sensores e dispositivos inteligentes vão gerar novas informações que podem se tornar uma grande parte do Big Data. Ainda no relatório da Cisco, o crescimento previsto do M2M de 2014 a 2019 é de 26%. Sancar uma parte dos dispositivos e conexões vão vir de casas conectadas, que são casas com sensores inteligentes. E também de escritórios conectados e de utilities que são serviços públicos, como energia elétrica e abastecimento de água. Tendo mostrado um pouco desse fenômeno, que é o Data Reluge, eu vou mostrar agora um pouco de aplicações Big Data, ou de análise de dados que estão sendo feitas com essas informações, ou que podem ser potencialmente feitas no futuro. Algo que já está sendo feito é o NowCasting, que é um modo de entender e prever o que está acontecendo agora no mundo através do Big Data. Uma aplicação muito interessante de NowCasting é o Google Deng Trends. Através de um modelo baseado nas palavras-chave que as pessoas buscam quando estão com dengue, é possível prever qual a incidência de dengue em certas regiões do mundo, como o Brasil. Analisando as previsões desse modelo Big Data, é possível ver que as datas e as intensidades dos surtos de dengue são muito próximos daqueles reportados pelo Ministério da Saúde. Um outro exemplo de NowCasting aconteceu nas eleições americanas em 2012. O estatístico e blogueiro Netsilver, através do cruzamento de dados demográficos, resultados históricos de eleições e dados de pesquisas recentes, conseguiu prever com exatidão o resultado das eleições em cada um dos 50 estados americanos. Nas eleições de 2008, ele já tinha conseguido prever o resultado em 49 estados. Mas após a curar-se de 100% em 2012, ele se tornou uma celebridade nacional e seu livro sobre estatística virou um best-seller. Ainda em 2012, e nas eleições americanas, a campanha de Obama se destacou pelo uso intensivo de Big Data para conseguir ganhar os votos. Na verdade, os dois candidatos trabalharam com Big Data. Eles tinham o histórico individual de cada eleitor e modelos estatísticos precisos. Por exemplo, eles conseguiram prever a quantidade de votos a favor de Obama em um certo condado, com um erro menor que 1%. Isso foi possível através da mistura de variadas fontes de informação, como questionários, entrevistas, notícias, dados demográficos e testes A-B de campanhas publicitárias. No fim, Obama acabou ganhando a eleição devido a uma estratégia de não apenas querer predizer os resultados, que era o que a equipe de Rowney tentava fazer, mas sim de usar todas essas informações para procurar um a um os eleitores indecisos e convencê-los da forma mais eficiente possível a votar nele. Agora eu vou mostrar um outro tipo de aplicação Big Data chamada de Reality Mining. Ela surgiu com esse artigo de 2004 do MIT, que foi um dos primeiros a usar geolocalização e data mining de redes sociais. Naquela época ainda não existiam smartphones, então os pesquisadores usaram celulares com Bluetooth e também dispositivos conhecidos como beacons, que são capazes de emitir sinais Bluetooth. Através dos sinais das próprias redes de telefonia celular e dos dispositivos Bluetooth, eles conseguiram triangular os dados e descobrir a localização espacial de cada pessoa e a proximidade dela com outras pessoas ou objetos. Analisando esse conjunto de dados, eles conseguiram classificar as pessoas em indivíduos de baixa entropia, pois eles seguem uma rotina diária relativamente previsível, ou em indivíduos de alta entropia, que são aqueles em que é difícil encontrar um padrão. Usando esses dados, eles conseguiram calcular a média de entropia por grupo de indivíduos. Os técnicos do laboratório e os professores eram aqueles que tinham uma rotina mais regular, enquanto que os calouros tinham uma rotina mais entrópica. Uma outra análise que eles conseguiram fazer foi comparar uma rede social previamente levantada através de pesquisa com a rede de proximidade. Eles encontraram uma estrutura semelhante, mas para que haja uma precisão, é preciso considerar o fator temporal, que foi o que eles fizeram através de um modelo estatístico chamado de Gaussian Mixture Model, que, incorporando o fator tempo, o contato entre pessoas, permitiu prever com 90% de apurácia as relações sociais, identificando quem eram os amigos e quem eram apenas colegas ou conhecidos. Por exemplo, é possível ver que os amigos se encontram fora do expediente e em finais de semana, enquanto que os colegas de laboratório estão juntos apenas nos dias úteis e durante o horário normal de trabalho. Uma outra análise é quais os ciclos que existem nos dados. Eles fizeram uma transformada de Fourier da série temporal de proximidade entre as pessoas e conseguiram descobrir que existe um ciclo principal de 24 horas e outro de 7 dias. Ou seja, a cada dia e a cada semana existe um padrão que se repete. O ciclo de 24 horas, nós sabemos, é baseado em um fenômeno natural que é o dia, noite e trabalho de descanso que acontece devido ao período de rotação da Terra. Mas, se vocês forem pensar, o ciclo semanal não tem uma base natural, sendo um padrão arbitrário que foi estabelecido há milênios e que é seguido até hoje. Para nós, esse resultado pode ser um pouco óbvio, mas um alienígena visitando a Terra acharia isso surpreendente. Em outros contextos, uma análise como essa também pode surpreender os humanos. Eu vou mostrar agora alguns exemplos de RLT, Internet of Things, que é uma das grandes promessas para o Big Data. Monitoramento ambiental para os fins científicos talvez seja uma das explicações mais nobres que pode se encaixar dentro do conceito de Internet das coisas. A ideia é conseguir monitorar a luz e a temperatura em florestas ou outros lugares com muitas árvores. Aqui, os testes foram feitos em Hog Island, na Virginia, Estados Unidos. O monitoramento consiste de um modo de sensores wireless, que são aqueles que aparecem na imagem anterior, de um nodo de storage, que é usado para trazer tolerâncias a atrasos dentro da rede, por exemplo, caso o link de internet caia, ele armazena os dados localmente. E de um nodo de validação, que é usado principalmente na instalação do sistema de sensores, para verificar imediatamente se tudo está funcionando corretamente. Aqui está um exemplo de coleta da intensidade de luz durante as horas do dia. A taxa de coleta é aproximadamente um ponto por segundo por sensor. Nesse caso, o ponto é o número que representa a temperatura. Esse outro gráfico mostra que a coleta de dados tem uma resolução autossuficiente para conseguir detectar, por exemplo, se existe vento na área. O vento faz a intensidade da luz oscilar ao mover os galhos e folhas, alterando a sombra sobre os sensores. Agora indo para um outro exemplo de IoT, uma potencial ideia é de Smart Living, também simplesmente conhecida como Smart Home, ou Connect Home, que consiste em espalhar sensores em diversos dispositivos da casa ou nas coisas que as pessoas usam, como Smart Watch. A ideia é fazer com que esses dispositivos conversem entre si, atendendo as necessidades das pessoas automaticamente, de forma a trazer uma maior comodidade, conforto e economia de energia. Na área de saúde, as potenciais aplicações são muitas. Uma que ainda está dentro de Smart Living são frascos de comprimidos inteligentes, que conseguem determinar a quantidade de medicamento disponível e avisam em qual horário o paciente deve tomar o remédio. Indo um pouco mais além, existem pílulas inteligentes, que através de um sensor comestível, conseguem transmitir para um receptor quando que a pílula foi ingerida. Esse receptor coleta as informações sobre a pílula e sobre a saúde da pessoa, como temperatura e batimentos cardíacos. Isso tudo fica registrado, por exemplo, em um smartphone e ajuda no monitoramento de idosos que precisam tomar muitos medicamentos, avisando se foi tomada a dose correta, no horário correto e se houve alguma mudança nos sinais vitais. Um tipo de pílula mais avançada é aquela que pode fazer um diagnóstico do corpo, inclusive com imagens. Dessa maneira, é possível fazer exames e enviar os resultados para os médicos, mesmo sem sair de casa ou então com uma frequência maior quando comparada ao método tradicional. Pensando em estabelecimentos comerciais, beacons Bluetooth são uma fonte potencial de interação com as pessoas, hoje potencializada devido ao uso massivo de smartphones. É possível fazer as recomendações baseadas no local exato em que a pessoa está dentro do estabelecimento e também baseadas nas necessidades dela que podem ser inferidas através das informações armazenadas no smartphone e na internet. E por fim, segundo a DHL, as indústrias de forma geral, em particular a área de logística, podem se beneficiar de sensores inteligentes para um sistema mais seguro e eficiente de processamento de mercadorias. Essa imagem mostra os dispositivos capturando dados e se comunicando de forma a resolver problemas automaticamente. Agora, para fechar os exemplos de aplicações Big Data, eu vou falar sobre Customer Experience, que é uma das áreas com que eu trabalho atualmente na Kaordi. No caso, eu vou mostrar o que a Kaordi faz, mas sites como a Amazon também são ótimos exemplos nessa área. A Kaordi trabalha em conjunto com as principais e-commerce do Brasil, capturando as interações que os usuários fazem com os sites. Um dos tipos de evento que ela captura é a visualização da página de produto ou categoria. Em um mês, mais de 600 milhões de page views são capturados. Essas visualizações são usadas para construir relacionamentos inteligentes entre os produtos, através de algoritmos de filtragem colaborativa que chegam à casa dos bilhões de eventos, dado o histórico de dados acumulados por vários anos. Esses insumos gerados servem de base para vitrines a serem mostrados nos e-commerce, com o objetivo de ajudar os visitantes a encontrar as coisas que eles vão gostar. Um outro produto que usa esses insumos é o e-mail personalizado. Existem campanhas que consideram o histórico de eventos do usuário e mandam um e-mail exclusivamente para o consumidor. O objetivo é ajudá-lo a tomar as melhores decisões baseando-se nos interesses demonstrados durante a navegação pelo site e nos algoritmos de filtragem colaborativa. Para fechar esses exemplos, só queria fazer algumas observações sobre o que foi mostrado. Primeiro, vimos que já existem aplicações trabalhando de forma inteligente com dados que possuem as características dos 3x. Além dos exemplos mostrados, serviços do Google como busca e tradução de textos são uma outra prova disso. Mas a maior parte das ideias vistas aqui só foi aplicada em pequena escala ou só foi demonstrado o potencial. Então o Big Data ainda tem muito chão até conseguir demonstrar todo o valor que ele pode trazer. E para fechar essa introdução, só queria fazer alguns comentários da relação entre Big Data e o Enterprise, isto é, com as empresas de forma geral. A maioria dos exemplos que eu mostrei foram de aplicações fora de um ambiente tradicional das empresas. A razão disso é a seguinte. Eu vejo que existem dois tipos de empresas. O primeiro tipo são aquelas empresas em que os dados e a inteligência ensina os dados é o core business. Os produtos, ou o diferencial dos produtos, são baseados em Big Data. Que é o caso, por exemplo, de Google, Facebook e Caortic. Já para todas as outras empresas, para a esmagadora maioria das empresas tradicionais, Big Data é uma oportunidade de melhorar o core business, de tomar melhores decisões. Mas não existe um produto feito em cima do Big Data. A tendência de Big Data surgiu junto com as empresas do primeiro tipo. Mas agora o Big Data está começando a ser aplicado nas empresas do segundo tipo. Então, por ser uma coisa mais recente, é difícil encontrar bons exemplos de Big Data em empresas tradicionais. E quando os cases existem, eles geralmente são para promover uma determinada ferramenta ou fornecedor. Ou seja, acabam sendo pouco confiáveis. Essa é uma das razões para eu não ter ido muito a fundo nesse setor. Uma outra razão é que, nas empresas tradicionais, o Big Data está entrando mais fortemente em uma área que já existe na maioria delas, que é a de business intelligence, junto com uma parte de analytics mais avançada. O paradoxo aqui é que, nesses casos, o Big Data traz poucas novidades, por acabar se encaixando em um fluxo que já existe há décadas. Toda empresa possui, ao menos, uma parte de relatórios ou planilhas em que os dados podem ser explorados. Se aumentarmos a inteligência em cima desses dados, entramos na parte de analytics, onde são feitas análises estatísticas preditivas, muitas vezes usando algoritmos de machine learning. O Big Data parece como uma forma de tratar um grande volume acumulado de dados, integrando uma variedade de fontes que antes não conseguiam fazer parte do report e do analytics, e conseguindo processar esses dados com a velocidade necessária. Em outras palavras, o Big Data permite um BI, um Business Intelligence, mais sofisticado e abrangente. O valor trazido pelo Big Data vai depender da capacidade da empresa de utilizar bem as ferramentas e de conseguir montar uma cultura onde as decisões são baseadas em dados. Para muitas empresas, isso já é realidade, então não há grande impacto. Para outras, isso foi e continuará sendo uma grande dificuldade, também fazendo com que o Big Data tenha um pouco impacto. Essa situação será explorada no próximo vídeo sobre os perigos do Big Data. Então é isso, pessoal. Essa foi a introdução ao Big Data. Espero que tenham gostado. Nos vemos nas próximas partes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.